Música O jornalista Paulo Jerônimo de Souza, presidente da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, foi homenageado no plenário da Alerje. A medalha Tiradentes é a maior comenda do estado do Rio e o objetivo da homenagem foi reconhecer e valorizar o trabalho do jornalista e da ABI na luta em defesa da liberdade de expressão no Brasil. Uma grande celebração de reconhecimento dos colegas em torno de tudo aquilo que o Pagê representa para a história do jornalismo no Brasil. E para nós foi importante porque esse momento é um momento de muita delicadeza em relação aos preceitos democráticos e a imprensa, sobretudo, sendo muito atacada. Paulo Jerônimo, conhecido como Pagê, foi repórter, colunista e editor. Trabalhou nos diários associados e em O Globo. Foi assessor de imprensa dos Ministérios do Interior e de Minas Energia, além de ter trabalhado no Extinto Banerj, no BNH, Prefeitura do Rio e no Governo do Estado. No BNDES foram 27 anos de trabalho. Conquistou vários prêmios, entre eles a medalha de ouro do prêmio Colunistas. Agora foi homenageado com a medalha Tiradentes. A medalha não é tanto para mim, mas quanto para a ABI. São 114 anos de tradição na luta pelas liberdades democráticas, pela liberdade de imprensa e pelos direitos humanos. Nós sempre estivemos nessa trincheira, nessa luta. Então, eu sou o representante da ABI. Como presidente da ABI, essa homenagem é da ABI. Quando nós formamos a chapa, que é a atual diretoria, a ABI estava meio apagada. E a ABI, historicamente, seve presente sempre nos grandes momentos da vida política nacional. Na luta democrática, na luta pela soberania nacional, a luta da anistia, a luta do petróleo, a direta e já, etc. O impeachment do Collor. E ela estava muito por baixo. Essa gestão, encabeçada pelo Pagê, deu uma levantada na ABI e fez com que a ABI retomasse seu protagonismo dos melhores tempos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto